Hoje eu estou aqui na praia para te ensinar uma simpatia muito, muito fácil. Olha, a simpatia para você que quer atrair um grande amor para a sua vida. Você está sozinho, você está sozinha, não tem ninguém. Parece que você pode andar pelado, pelado na rua que ninguém vai te ver. Meu Deus do céu, para com esse sofrimento. Vamos atrair alguém legal, companheiro, companheira perto de você. Você vá até uma praça ou até a beira de uma praia onde a água está chegando e beija a rosa e jogue na água molhada ou beija a rosa e deposite aos pés de uma árvore bonita num parque, numa praça ou até mesmo no seu jardim. Pedindo a força do amor, em especial a Afrodite, que ela trabalhe para a sua felicidade, trazendo a você a pessoa que tanto você deseja. Ó, para você atrair um grande amor. E aí, ó, fala com a força de Afrodite, eu hei de conquistar o meu amor. E joga, ó. Logo depois que você jogou, dê as costas e vá embora sem olhar para trás. Não tem dia da semana, não tem fase da lua. Funciona. A Afrodite vai trabalhar pela sua felicidade. Olá, amigos. Sabe aquele dia que a pessoa amada fica com a mente virada, não quer te atender ao telefone, não quer responder suas mensagens, visualiza a mensagem e não responde? Meu Deus, como você ficar bravo, brava, né? Quer uma simpatia para a pessoa te tratar bem, ser carinhosa, ser carinhosa? Enfim, te tratar do jeito que você merece. É simples e fácil. Uma rosa branca. Você vai ou no quintal da sua casa, ou na varanda do seu apartamento, ou em uma praça, ou um parque, ou em um marco. Mas de preferência, uma praia assim, ó. Mostra aqui, ó. Mais tranquila. Gostosa. Esse tipo de clima mais fechado é muito bom também. Mas se tiver sol, não tem problema nenhum. Aí você pega a rosa, vai num lugar de natureza, de preferência. Mas se não puder, pode ser o seu quintal, pode ser o seu portão, pode ser a varanda da sua casa, a janela do seu apartamento. E, ó, pega as pétalas. Como eu peguei aqui, e fala assim, dá um beijo nas pétalas. E fala, ó, força do amor. Vá buscar o amor da pessoa que tanto amo, trazendo ele ou ela, doce carinhoso presente, para comigo. E, ó, joga as pétalas, soltando ao vento. Deixe as pétalas caírem. E simplesmente mentaliza que a força do amor vai unir e atrair vocês. Essa simpatia não tem dia da semana para fazer, não tem fase da lua. E, com certeza, vai te ajudar muito, fazendo com que a pessoa venha doce. Pai Francisco, o que eu faço com as pétalas que caíram ao chão? Nada. Deixa lá que o próprio vento vai atrair a pessoa para perto de você. Como é bom poder contar com a ajuda da Pombogira Cigana da Praia? Ela realmente é poderosa. Hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia muito especial, muito simples, que você pode fazer e que, com certeza, vai ajudar a reconquistar a pessoa amada ou atrair alguém que você já está de olho. Talvez o seu crush, talvez o seu picante, ou uma pessoa que você já até namorou, mas que o caminho da vida fez com que cada um seguisse o seu percurso. E hoje o próprio destino trouxe vocês novamente um ao encontro do outro. Olha, essa simpatia pode ser feita para alguém que você gosta muito e que está distante, ou alguém que você nunca teve nada com a pessoa, mas ao mesmo tempo quer trazê-la mais perto de você. Em uma maçã, você vai marcar com uma caneta ou algo pontiagudo, se você sabe o nome ou apelido da pessoa, marque na maçã vermelha o nome ou apelido da pessoa, aqui na própria maçã. Pode ser o nome completo, ou o apelido, ou apenas o primeiro nome. Aqui eu tenho um incenso de rosas vermelhas que eu acendi, está firmado na energia da Pombogira Cigana da Praia. E um botão de rosas vermelhas. Simples, né? Pai Francisco, eu não moro perto de praia, mas faço questão de realizar esse trabalho. Você deseja? Eu posso te ensinar agora como você vai fazer. Pode depositar a maçã aos pés de uma árvore, pode ser aos pés de uma árvore, ou à beira de uma cachoeira, mas o melhor mesmo é na praia. Vai dizer, ó Pombogira Cigana da Praia, tu sabes o meu sentimento por essa pessoa, e eu te peço que traga essa pessoa a meu encontro. Que nós possamos ser um casal que não se separe, um casal que seja unido e que de verdade o nosso amor seja maravilhoso. Salve Pombogira Cigana da Praia. É só isso. Deixe na areia da praia, depositado, peça licença e vai embora. E tudo transcorrerá bem. Se eu escutasse o que mamãe dizia, vem, não vai deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é viver de maldade, ou não? Se eu escutasse hoje eu não sorriria, ah, essa saudade eu terá no meu peito, ah, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito, de ter alguém com quem eu possa me confessar. Confiança.